Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, a Superdigital. E tem mais, a conta Superdigital é para todo mundo, para clientes negativados, clientes com restrições, clientes de baixa renda, de alta renda. Para ter essa conta, basta você baixar pelo aplicativo de celular, iOS ou Android. Eu já tenho a minha conta Superdigital e agora eu vou mostrar para vocês como fazer a sua conta digital pelo aplicativo de celular em menos de 5 minutos. Primeiro, vai perguntar para você se você quer ser Superdigital. Você clica aqui sim e vai começar a solicitar os dados. Vamos começar então? Pede o seu nome. Digitar o seu CPF. Qual a data de nascimento? Qual o seu e-mail? Qual o número do seu celular? Coloca o dedo certinho para não ter problema, tá bom? Confirme o seu celular. Vamos criar uma senha de acesso de 6 números, tá ok? Confirme a senha de 6 números. Agora vamos criar uma senha de 4 números para movimentar. Confirma. Vai chegar um código no seu celular para validar o seu aplicativo, tá certo? Você tem até 5 minutos para digitar esse código. Agora vai ser enviado no seu e-mail um outro código. No e-mail que você cadastrou no aplicativo. Você tem até 5 minutos para digitar esse código novamente. Digite o código que você recebeu no seu e-mail e começa a instalar o token no seu aplicativo de celular. Vai aparecer para você escolher a assinatura, 9,90 por mês ou a opção grátis para testar por um mês. Li, concordo com os termos da Superdigital. Agora você é Superdigital. Vamos clicar em continuar. Vai aparecer o perfil, os seus dados, você confirma, tá bom? Gente, agora pede para tirar uma selfie. E agora vai pedir documentos de identidade que contenham o CPF, tá ok? E um comprovante de residência também. Enviou os documentos, subiu os documentos para Superdigital. Agora aparece para você aí, sua assinatura é você que manda aqui. No caso, foi a que eu escolhi. Aparece a imagem do cartão Superdigital no seu visor. Receber o cartão e solicitar cartão adicional. Você escolhe o que você quer. Eu vou pedir para receber o cartão. Vai pedir para colocar 20 reais, 100 reais, 200 reais. E você colocando os 20 reais, você recebe este cartão físico na sua residência, tá bom? Feito isso, pessoal, já temos a nossa conta Superdigital aberta. Este é um cartão internacional da Mastercard. Ele é um cartão físico. Eu recebi na minha residência. Com ele, você pode ter compras em qualquer lugar, em lojas aqui no Brasil, fora do Brasil também, pois é um cartão internacional. Você pode fazer câmbio para 10 moedas, pagamento de contas, transferências, recarga de celular, receber dinheiro de outros bancos e outras funcionalidades pelo aplicativo Superdigital. E tem mais, você pode ter até 5 cartões virtuais na sua conta Superdigital, para você utilizar com maior segurança em sites, em aplicativos e outros lugares que você achar melhor com o seu cartão Superdigital Virtual. Como vocês viram, é uma conta digital pré-pago. Você pode fazer tudo pelo aplicativo do celular, conforme eu mostrei no vídeo. E tem o cartão físico, que você pode comprar em lojas, tem os cartões virtuais, que você também pode utilizar em sites e muitos lugares legais aí com os cartões virtuais, com segurança. Porque o cartão virtual, ele te dá mais segurança na hora de usar o cartão, não é verdade? Então, é uma conta digital pré-pago. Eu aprovei, já utilizo a minha e eu tenho o meu cartão físico também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai o pessoal aí de Olinda, um grande abraço a todos vocês. O pessoal aí de São Paulo, capital, um abraço para vocês também. Para o Rodrigo, aqui de São Paulo, para sua mãe, Ercília, um grande abraço para vocês também. Para o Alex Costa de Oliveira, Ubatuba, ligados no nosso canal. O pessoal aí de Caruaru, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.